Fala pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a esse Insano e Novo canal Peru de Pelucas Oficial E hoje, o que não posso passar desapercebido Este rostinho, olha, olha, pelinho de pêssego Rubunzinho de neném, olha o cabelinho Até um pecado colocar o chapéu Me diga uma coisa, o que? Você se alinhou em casa? Jamais, Peluzão, jamais Peluzão Eu só faço cabelo e barba com o melhor dos melhores E aonde fica o melhor dos melhores? Fica na Rua Guará 620, Casa 3, Gralha Azul, na Fazenda Rio Grande, Leal Barber Fala com o Matheus Nós temos um casamento pra ir Então, olha aqui, ó, preciso dar um trato Fica alinhadão E por acaso, o que? Vocês têm zap zap pra mim agendar? Vou notar Com certeza, Peluzão, pega caneta e papel O número vai ficar aqui na tela Ah, tá ali E na descrição é o 419-9249-4310 Matheus Leal Barber, lá na Fazenda Rio Grande Leal Barber, o melhor dos melhores Está gravando Para aqueles que não me conhecem Eu sou o Chefe Jacu E esse é o Corvo Cor, 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 Cor Jacu Não é a Combinha? Combinha? Combinha Combinha A Combinha? Combinha Ai, nós estávamos de férias, não é? Não, quase que virou férias permanente. Não, Jacu, não estava? Não. Aquilo não estava. É que eles estavam encerrando o nosso contrato. É verdade? Quase, você era o nome de novo? Ele disse que o nosso diretor não queria mais. O Rombinho. O Rombinho. É, ele é o Rombinho. É, é o Rombinho. Mas sabe... Rombinho, Jacu. Eu tenho uma novidade. Qual a novidade? Nós voltemos. Nós voltemos. E para você que não me conhece. Aí para trás, vamos deixar inscritos. De nada, em algum lugar aí. Tem os vídeos, né? Do Coco Bilé e o Chef de Jacu. É. E tem o Coco Bilé com outro cara. E não sou eu. Ou seja, esse é o terceiro vídeo. Lembra que o primeiro vídeo foi... Vai aparecer aí para vocês. É... Como é que era? É... Macarrão, gourmet. Gourmet. E... Depois veio o Rostov. De frango e semente. Frango e semente? É, pipoca. É verdade. Frango e semente. E depois, nunca mais exemplo. Chef de Jacu. Diga. Diga o mais óbvio. Chef de Jacu. Eu estava... Estava o quê? Eu estava... Estava sumindo do canal. Hum... Porque eu estava chocando meus filhos. Mas gostei um pouco. Sim, eu tenho dois ovinhos e eu estava chocando. Ah... Não, eu tenho cinco anos de negócio. Chef de Jacu. Para quem não sabe, Chef de Jacu. Esse canal aqui que tem o Chef de Jacu. Hum... Nós vamos fazer mais uma receita. Para você que não sabe cozinhar. E você vai precisar... Não, não vou. Calma. Calma. Você está tirando meu pesado. É... Antes de você... Me alcançar os produtos. Hum... Nós temos que pedir para esse pessoal. Esses quase 30 mil pessoal. Quase 30 mil pessoal? O quê? A última posição nossa era 2 mil pessoal. Acho que é mil, 2 mil pessoal. 2 mil pessoal. A esses quase 30 mil pessoal. Que compartilhem nossos vídeos. Qualquer um aí para trás. Com seus amigos. E vamos virar logo 100 mil pessoas. Para nós terem a nossa plaquinha. É mesmo. É... 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 Então... Para essa receita antes. Você comenta. Compartilha. E o que mais? E se inscreve. Se inscreve. E logo, logo nós vamos apresentar os produtos Peludo e Pelucas. Vamos? Vamos. É para minha novidade. Isso aqui. Mas... vai. Vamos precisar de umas coisinhas. Me alcance o abacaci. Para essa receita você vai precisar de um abacaci de preferência com... como é que estamos aqui? Coloa? Não sei. Coloa. Vou precisar também de dois ovos. Você quer dar a linha ou é do teu saco? É da minha cloaca. Vou colocar aqui. Vamos precisar também anotem a receita. Um abacaci, dois ovos, duas bananas. Isso. Alho. Vamos precisar de um pacote de alho. Mas sabe para que que é? É com mascaralho. Você quer alho? Vai precisar de receita, deixa eu... Fermento. Fermento em pó, para não mostrar a parte. Tempero. Tempero sem risco. Carqueija. Entendeu, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Carqueijado. Capim-limão. Capim-limão, o que é receita para cavalo? Amei em flocos. Amei em flocos. Nós vamos precisar para a receita. Não sei porquê, mas vai precisar. Cravo. Cravo? É. Esse daqui não vai precisar. Ele está querendo o pouco que ele gosta. É que para quem tem dor de dente se nós for um cravo. É verdade. E a lei tem uma outra receita também que era para dor de dente. E no dentista. É, de preferência escovar os dentes no dentista. Esse daqui você sabe o que que é? Ó. É o que você vai precisar. Zóio. Zóio. Sem mostrar a máquina. Zóio, é essa aqui. O que é isso? Uma tampinha. Uma tampinha para fechar os negócios, para deixar na tela. E pronto. Vamos partir para a receita? Então, antes de começar a receita, nós não colocamos a extensão. Vamos precisar do liquidificador. Vamos pegar aqui a receita. Mas é mais bonito falar outra coisa. Processador. Processador de alimentos. Não sei que é isso, mas é isso. É isso. Vamos precisar do processador de alimentos. Vamos começar a receita pegando um copo de leite. Um copo de leite. Um copo de leite. De maca de preferência. Ou de cabrito. De cabrito também serve. Vamos ler para você correr atrás de cabrito, para pegar o leite dele. É, correr atrás de cabrito. Tem ovo de pata, você sabe, né? De pata. Pegar ovo de pata, não sei. Vamos precisar de um. Não tem ovo de pata, não sei. Aqui tem a linha de perulândia e corvolândia. Sim. Bem o pata, ele bota o ovo bem em cima da linha. Da linha tem perulândia e corvolândia. E quem é o ovo? É na pata? Não é, mano. Vai precisar de achocolatado, ó. Duas colheres. Duas colheres. Duas colheres. Aquela coletiva que falava do leite. Não entendi nada. Tá, mas não tem problema. Ah, vamos por aqui de uma vez. De um colorante. Ah, vai de uma vez. Agora, vai bater, primeiramente vai bater tudo. Uma hora. Uma hora. Uma hora. Já que uma hora vai aguentando. Uma hora depois. Uma hora depois. Depois de batido uma hora, tá tudo bom. Fez um adinho com fome. Vocês podem notar se não montarem a larga. Me diz, Jalu. O que que era o avocaxi, a banana, os ovos e todos aqueles condimentos? Tudo isso daqui que eu pedi na receita, só pedi pra vocês anotarem, porque eu acho que não tem. Não tem nada, não vou acusar nada disso daqui. Que bobagem. O que que é isso que você fez? O que é isso que você fez? O que é isso que você fez? O que é isso que você fez? Adivinha o que? Você não sabe o que é isso? Não. Uma hora depois. Olha que delícia. O que é isso? Um achocolatado. Não. Não. O que que é? Não é um achocolatado. Um simples achocolatado. O que que é? É um achocolatado bolê. O que é bolê? Porque você põe um pouquinho. Cadê? Não tá caído. Não tem. A mulher guardou um pacotinho vazio. Olha lá. Não batemos. Agora olha aqui. Um experimento em essa cololoba. Nosso achocolatado bolê. Hum, que delícia. Você experimentado. Você batou? Não. Então é um experimentado. Você que tem problema de prisão de vento, pode tomar uma peida horrendo. Dona John esse negócio. Pra você que tem problema de... Como é que é? De lactose? Isso é intolerância à lactose. Se fizer esse tempo. Não pode ser. Com isso. Acabou? Não se vê? Acabou? Acabou não. Tchau. Eu vou. Tchau. 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 Tchau.